Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio e mais dois deputados se entregam à Polícia Federal após o tribunal determinar a volta deles à prisão. São Paulo tem mais de 70 pontes elevados com problemas de conservação. Robert Mugabe renuncia à presidência da Nigéria após 37 anos no poder. Certidões de nascimento, casamento e óbito têm novos modelos a partir de hoje. Espero você!